Fala aí, pessoal! Paulo Falhando, trazendo um novo vídeo pra vocês, gente! Dessa vez, eu estou aqui, né, no nosso segundo episódio da nossa série A Treta Só Começou. Por que eu resolvi dar esse nome? Porque a gente vai invocar, a gente vai tentar matar todos os móveis dentro do jogo. Então, vamos começar aqui a gravação. Tem aqui já vários villagers, sei que a gente não tem nenhuma arma, né? Porque aqui a gente só tem, aqui no bovinho, ó, a gente só tem item, a gente matou todos os móveis à mão mesmo. Nesse episódio, a gente vai estar tentando fazer novas armas. Fala que matou no índice, né? Desculpa aí, George. Agora eu estou matando o índice, desculpa aí, George. Mas o rio está indo embora. Estou pegando a mão mesmo, mas eu não sei, tá vendo? O índice, eu tenho uma máquina. Como tem? Pera aí, gente, eu já volto. Só que eu tenho que me pegar aqui. Tudo bem, gente, eu já volto com vocês, hein? Tá aí! Retomando, vou quebrar aqui. Gente, lembrando, eu não estou na versão 1.3.0.6, estou na nova versão 1.3.0.9, ok? Uma versão muito, mas muito boa, que liberou muita coisa de PC, que eu amei essas coisas de PC. E para PC é uma versão 1.3.0.9, ok? Eu não tenho uma versão 1.3.0.9, ok? Essa foi a nova ordem. Buri Crepe. Só que está bem. Vamos ver se vai passar? Passa aí. Então, gente, ó. Eu vou esquentar essas... Tá, eu não tenho pedra. Vai ter que ser na marra, então. O começo do aqui. Vai ter que ser cru mesmo. Fazer o quê, né? Tá, agora eu posso correr. Ótimo. Vamos pegar um pouquinho de madeira. Tá, eu acho que ali não tem ferreiro. Eu não acho, tenho certeza. Tá, foi aqui que eu estou conseguindo portar do meu cartão. Ótimo, tem uma afogada ali, tem outra afogada ali. Não vai ser fácil. Tem que ir junto até, falou? Fique o segredo, tá? Não funciona. Não funciona, mas eu até que ele fosse funcionar na versão 1.3, que eu recensei. Tem que ficar no cheat, os modos já não... Nenhum modo pode ser batido, porque tem que ficar no cheat. Não é muito chato. Vamos ver o que é isso aqui. É muito chato afogado, tá ligado? É muito chato afogado. Eu vou morrer pelo afogado, mas eu vou morrer pelo mal, porque eu vou morrer pelo mal, porque eu não vou morrer pelo mal. E aí, nem tem espírita aqui, vem, falei ainda. Ai, não é da merda, não é da merda, não é da cria, tá ligado bem, acho que ela está do justo. Esse daqui está passando, mano. Parece que esse daqui está passando. Ih, barulho, que não estou? Me fala do mim, por favor. Esse daqui está me enganando, hein? Eu nem que perguntei o meu, né? Não tem um, finalmente. Eu vi, foi morta. Guia! Gerando o mundo. Que é isso, gente? Eu morria para que eu ia gerando o mundo. Meu Deus, eu não entendi, foi nada. Eu falei que eu ia gerando o mundo, eu não entendi, foi nada. Meu Deus, eu não gero o mundo. Eu falei que eu ia gerando o mundo, mas não entra. Eu morri e não entra. Eu morri e não morri. Ah, se for novo. Tá. Tinha até que ver se eu me der um beijo palpô. Porque eu sou burro, né? E está bugado. Vamos voltar para a área. Vou entrar no criativo, gente? Só para ir para lá mais rápido. Eu vou olhar exatamente onde eu morri aqui, gente. Se for novo, vai, vai, vai. Cadê aqueles afogados? Eles não pagam muito caro. Que isso, mano? Estou roubando uma afogada aqui, mano? Que isso, velho? Eu já cheguei, saco. Uma afogada. Que isso, velho? Eu já cheguei aqui, só. Opa, ele arpa no meu vídeo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ele pegou uma camada de batalha. Eu sou linda, assim, velho. Sabe? Eu sou linda, eu sou linda. Eu sou linda, eu sou linda. A gente já faz um espalho de sossego, sabe? Um espalho de sossego, bem gostosinho. Um espalhinho de sossego, sim. Bem sossego. Bom, a gente já vem aqui, se joga na manga. Na manga, vem pra cá. Vou entrar lá. Vamos abrir aqui, tá? Deve ir na casa, né? Nossa, eu já vi a gente que é bugado. A gente, o bicho não quer entrar na casa. Por isso que os dois morrem. E a minha espalha, não é? Não, não é? Olha, carinha. Tem um ponte, daí está um ponte. Vou abrir um ponte. E vamos... Vou abrir aqui. No futuro, eu vou fazer aqui, ó. Um pontezinho de todas as flores de lã que eu já matei. São 16. Duas flores de estradas. Um pontezinho de todas as flores de lã que eu já matei. Quebrando a madeira, quebramos a madeira, agora vamos esperando, só vou falar, não Eu não ia falar sempre, mas deu sempre Ai Deus, vou fazer tudo Opa, ai Deus, eu vou fazer tudo Eu vou fazer o nosso primeiro item Deixa eu fazer aqui, olha Vem as quatro de pipi, a careta, e o processo de machado Acho que vai continuar aqui, não é? Vem aqui, careta e machado São dezesseis por quatro de pipi Então vamos lá Um, dois, dezesseis Deixa eu fazer quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Quatro, dez, onze, doze Terça, verde, quinze, três, sete, sete E agora vai ter Um, dois, quatro Quatro Deixa eu fazer o nosso que eu vou fazer Um, dois, cinco Tá, tá bom, olha Quatro, oito, doze Ah, fica assim Agora vai ter uma seca, não podemos descansar Vou colocar aqui das pimentas Tá, esqueci um pouquinho, porque eu vou fazer duas Um, dois, dois Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Ó, eu tenho as ovelhas Cadê? 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 A gente vai ficar com a catácia A gente vai abrir um negócio aqui Isso aí, ó Deu um corão, tipo, que eu sei que tá Essa ovelha Segunda cor coletada Não sei, gente Deixa eu comer aqui, porque eu tô morrendo de fome Segunda cor Quer dizer, eu pechei a cor que vai ficar Tá, é aqui que agora a gente precisa É assim É assim É assim Aí depois a gente já tem Eu vou minerar um pouco Tem uma cavana aqui, sabia? Minerar um pouco Cadê? Cadê? Vou pegar aqui esse carbunzinho Carvunzinho Carvunzinho Bom aqui pra caramba, né? Vou pegar aqui Vou pegar aqui Tá, agora a gente vai ter que quebrar aqui Pra conseguir pegar o outro Esse aqui É assim É assim Tá... A gente vai ter quebrar aqui Não tem uma a gente E se eu soube A gente tem uma a gente Eu vou pegar aqui E aqui Eu vou pegar aqui Vai pegar aqui E aqui Eu vou pegar aqui Uma coisa É assim Eu vou pegar aqui Nossa, gente Olha o que eu achei Uma ravina Oh, Redstone Uma palavra Uma palavra Tchau, tchau. Mano, a gente encontrou Redstone, velho A gente encontrou Redstone Meu Deus, quanto ferro Ela tem ferro pra vida toda Pra fazer todos os itens de ferro Ela tem uma armadurinha Uma armadurinha de ferro Não tem ferro Olha, tá bonito Gente, é muito ar Desculpa se não tá iluminando pra vocês Eu já vou sair daqui, tá? Não entende muito não, velho É muito ferro É muito ferro mesmo Eu acho que é melhor que eu meto a casa Acho que é melhor que eu meto a casa Acho que é melhor que eu meto a casa Mano, eu nunca encontrei uma ravina debaixo de alguma caverna Eu nunca encontrei na minha vida Eu nunca encontrei uma ravina debaixo de alguma caverna Eu nunca encontrei uma ravina debaixo de alguma caverna E aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? E aí E aí E aí É E aí E aí E aí Eu sou muito insortido, a lava não veio pra, ah não, eu sou insortido, eu até quebrei a palavra vinte de mim, e a lava não veio, ah. Eu vou botar a lava aqui, a lava aqui, a lava aqui, a lava aqui, a lava aqui. 그건 investido, olha, eu sou super, olha, isso você faz saber , está bem, está bem, está tudo bem, está tudo bem. Tão claro que você está fazendo, e olha, está de batalha, está de batalha, está do que? oi, eu sei lá no pé 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 tá, o que está ali eu estou me colocando, eu sei lá um bloco de chefe consegui 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 pegar aqui vou jogar aqui eu já sou aqui toca essa água Tá com certeza que só quebrou essa olhinha. Eu tenho certeza que só quebrou essa olhinha, vai estar lá embaixo dela, com certeza. É o que eu vou pedir, gente, mas vamos descobrir. Tá lá no bloco, tá lá no bloco, gente. A gente tá falando aqui na hora que a gente conseguiu, velho. Eu não tenho noção do que a gente conseguiu. E aí, então, já, esse passarinho é a mesma voz, né? E aí, eu tô falando um saco. 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 E aí, se você gostar, me deixa um like, que é muito importante. Quando a gente já tem, mais ou menos, conseguido fazer todos os perros, eu vou com você, ok? Com vocês, tá, velho? No próximo episódio. Eu vou melhorar um pouco, eu não vou estar igual hoje, ok? Melhorar um pouquinho. Aí, no próximo episódio eu volto. Fala, galera! Até a próxima!